Bom dia pessoal Quem que se esconde aqui? Hoje vai ser mais um dia pelo jeito lindo e maravilhoso. Querem vida melhor do que essa? Asfalto na porta, de boa, uma tranquilidade aqui ó, caminhando no meio do asfalto aqui, é nosso, é novíssimo, e aqui vocês já conhecem. É isso então. Tchau. Tchau.